Beleza galera, aqui é o Darlene da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina Galera, eu vou mostrar pra vocês aí qual que é o problema que eu sempre falo nos vídeos aí com o pessoal Que é sobre o sistema de arrefecimento Sistema de arrefecimento, tem que tomar muito cuidado com ele Vou mostrar pra vocês aqui como que tá hoje a oficina Sistema de arrefecimento, tá vazando Esse palio aqui, ó Sistema de arrefecimento Cuidado a geral nele Ele já tá praticamente entregando o serviço Tá esperando que a ventoinha já armou Deixar ela armar mais uma vez Já trocamos aqui o reservatório de expansão, colocamos aditivo Tudo funcionando, deu uma lavada mais ou menos aqui no motor Ele ficou relativamente limpo Não tá uma maravilha, mas Pra vocês terem noção de como tava antes esse motor Tava muito simples Só que já deu uma higienizada boa nele Essa parte aqui eu não costumo jogar água, tá Então é só mais a parte de caminho E outro carro ali, sistema de arrefecimento Junta do cabeçote Então o que acontece, a gente tem que tomar muito cuidado É simples de mexer com arrefecimento, é simples Vou mostrar uma dica pra vocês aqui por exemplo, tá Desse carro aqui, dessa palha Essa palha aqui, ela é a palha do meu pai Constantemente a gente dá manutenção nela quando é necessário Mas ele me reclamou que tava vazando água Tava vazando água aqui atrás a parte do motor Como que a gente faz pra testar isso? A gente coloca um bar de pressão no sistema de arrefecimento, tá E procura onde que vai vazar Pode ser na mangueira dessa Pode ser no radiador Pode ser no tubo d'água que passa aqui atrás Opa Olha lá ó Inclusive, tá vendo? Tava menejando Bem pouquinho, mas tava menejando Mas isso aí não era o problema que ele tava reclamando Vou mostrar pra vocês onde que esse carro tava vazando Dá um pausa do vídeo pra ficar mais rápido aí Ó, eu levantei o carro Mostra pra vocês onde que tava vazando aqui, ó Ele tava vazando nesse tubo d'água aqui atrás Só que tava vazando na parte de cima aqui Em cima do motor de arranque Apertamos a abraçadeira E num outro tubo d'água Não sei se vai dar pra enxergar daqui Vamos ver Vou tentar dar um zoom nele, hein Ó, esse tubo d'água aqui tá no meio da tela aí certinho A imagem ficou um pouco ruim Mas esse tubo d'água lá em cima Tá vendo? Não é esse aqui não É esse aqui de cima Bem em cima Não, nem nem aqui É aqui, ó Tá vendo onde tem uma abraçadeira? Tava vazando ali também Baixei o carro aqui novamente Então o que acontece, galera? Você vai pôr um bar de pressão aqui no sistema de arrefecimento E vai esperar pouco tempo Pouco nada, tá? Essa é a ideia Você vai esperar mais ou menos de duas a três horas Aproximadamente Depois desse tempo Se estiver merejando um pouquinho de aditivo Como aqui, ó Como tá acontecendo ali Tá vendo? Tá bem pouquinho Ele vai começar a escorrer Aí você vai conseguir Identificar onde tá o ponto de vazamento no veículo Bacana? Então, sistema de arrefecimento Todo mundo acha Você, ah, vou fazer em casa Esse aqui dá pra trocar lá Eu mesmo vou fazer Vai fazer Vai ficar bom? Não vai, não Fazer esse tipo de serviço em casa E ficar bacana É muito complicado Vou explicar até pra vocês o porquê Fazendo na oficina Ele já é um serviço muito delicado Essa parte aqui Que a gente tá só testando Na estanqueidade do sistema A gente faz com o manômetro de pressão Não precisa ligar o carro Mas quando tem que limpar o sistema Tem que fazer ele ligado com o scanner Tem que fazer ligado Tem que ficar em mãos de um termômetro digital O carro fica ligado Tem que ficar de olho no painel Então o serviço é muito delicado Não é tão simples de fazer Bacana? Mas quem quer fazer Pode fazer também Mas o ideal é fazer isso aí Num ambiente controlado Que é a oficina mecânica Bacana? Então essa aí fica a dica pra vocês hoje Vai fazer a manutenção do sistema Procura um profissional Não é tão simples de fazer, tá? Tem a porcentagem correta Que tem que colocar de aditivo É mais ou menos padronizado Quase todos os carros Mas tem a porcentagem correta Mas dependendo de onde estiver vazando O aditivo Ou o líquido de arrefecimento Você vai ter bastante dificuldade De encontrar Bacana?